Olá pessoal, tudo tranquilo? Lucas aqui, tá começando mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai explorar um tópico que é bastante interessante, né? O que é uma blockchain. E o melhor jeito de entender o que é uma blockchain é criando uma do zero, né? E usando, claro, o JavaScript, minha linguagem tão amada. Então, bora entender um pouco mais sobre isso daí? Bom, pra gente começar, eu vou falar um pouquinho mais da história do blockchain e como ela funciona. E depois a gente vai implementar um protocolo básico de blockchain pra entender um pouco mais esse conceito de tudo. Então, blockchain é um termo que ficou bastante famoso desde que a gente começou a falar de criptomoeda, web 3.0 e tudo mais. Mas o que muita gente não sabe é que a ideia da blockchain é muito mais antiga do que o bitcoin ou de qualquer outra criptomoeda que a gente conhece. Mas antes da gente entrar na história, bora entender um pouquinho mais do conceito por trás de uma blockchain. Uma blockchain, ou se a gente traduzir, uma cadeia de blocos, é uma forma de armazenamento de dados, basicamente. Do mesmo jeito que a gente armazena os dados do nosso disco, a blockchain vai armazenar os dados em vários blocos de informações. Esses blocos, eles são ligados uns nos outros por um ID. Então, se a gente imaginar uma sequência de blocos, o próximo bloco ia ter o ID do bloco anterior e assim por diante. Parece bastante como a implementação de uma lista ligada, mas eu vou te falar que não é. Então, onde cada bloco seguinte vai ter a referência do bloco anterior e cada um teria uma quantidade de dados armazenada dentro dele. Só que o maior problema disso tudo é, como que a gente consegue garantir a integridade desses dados? O que garante que alguém não vai mudar esses dados em algum momento? É aí que a criptografia entra em cena. Quando a gente cria um bloco, o ID desse bloco é a última coisa que a gente vai acabar preenchendo nele. Isso porque, para a gente poder gerar o ID desse bloco, a gente precisa passar todas as informações que estão nele por uma função que a gente chama de hash. Para dar uma explicação bem rápida do que é um hash, o hash é uma função criptográfica, um tipo de função criptográfica, onde a gente coloca uma informação de um lado, a gente inputa uma informação de um lado, e do outro lado a gente vai ter uma saída com um tamanho fixo de vários caracteres diferentes, parece uma string aleatória, que correspondem ao que a gente acabou de colocar na entrada. E a menor mudança no dado de entrada vai criar uma saída completamente diferente. Existem vários algoritmos de hash, um deles, que é o mais famoso, é o SHA256, mas a gente também tem o MD5, SHA128, etc, etc. E os hashes não podem ser descriptografados, então isso faz com que eles sejam a combinação perfeita porque a gente está procurando, que é uma forma de garantir a integridade dos dados e fazer com que eles sejam imutáveis. E cada bloco tem um hash único, que é composto de todos os dados que ele carrega. Então, para você poder alterar qualquer um dos blocos da blockchain, você tem que alterar a cadeia inteira de blocos, já que se você quiser alterar os dados do primeiro bloco, o hash dele vai mudar, e como ele está linkado no segundo, você vai ter que mudar o segundo também, que vai alterar o hash dele e assim por diante, e você vai ter que, no final das contas, atualizar a blockchain inteira. Então, a solução de uma cadeia de blocos é que eles são ligados, eles são protegidos por uma criptografia de hash. Então, é uma forma, se você for pensar, é uma forma muito interessante de você poder guardar a informação sem que elas possam ser alteradas. Só que a história do blockchain é muito mais antiga do que isso que a gente está falando agora. E eu, sinceramente, acho que essa explicação vai valer um joinha seu, beleza? De acordo com um artigo que foi publicado em 2018 pela Universidade de Maryland, que eu deixei aqui na descrição, as primeiras ideias de linkar um bloco de informação em outro bloco, usando funções criptográficas de hash, vem de 1979 com uma dissertação de um carinha chamado Ralph Merkel. Ele foi um dos primeiros, uma das primeiras pessoas a pensar em criptografia, e ele foi um dos pais de todo tipo de criptografia que a gente usa hoje, incluindo pares de chaves, que a gente não falou aqui ainda, mas aqui vai ter vídeo ainda no canal no futuro. E também as funções de hashing, que são super importantes para a blockchain funcionar direito. E nessa dissertação que ele deu em Stanford, ele mostra como é possível usar os algoritmos de hashing, para poder linkar a informação em um tipo de árvore que a gente chama de árvore de Merkel. Só que essa não era uma implementação real de tudo que a blockchain poderia ter, é só uma árvore. E aí, em 1982, um criptólogo, que é chamado de David Sean, ele é conhecido hoje como o avô dos bitcoins, ele fez uma dissertação sobre como seria possível criar um sistema de computadores que seria ao mesmo tempo estabelecido, mantido e confiável por grupos que não se confiam entre si, né? Não confiam entre si. E esse foi uma das primeiras aparições do que a gente ia chamar de blockchain depois de muitos e muitos anos. E aí, mais um tempo depois, em 1991, dois outros pesquisadores, chamados Stuart Haber e o Scott Stornetta, eles criaram um paper, que eu também deixei aqui na descrição, sobre uma forma de melhorar a eficiência do que o pessoal chamava de digital timestamping. O digital timestamping é uma forma legalmente aceita de provar pra alguém, né? Provar pra um júri, que um documento, ele foi criado em um determinado tempo, então ele existia em um determinado tempo, e ele não foi alterado desde então. E uma parada bem bacana, bem curiosa, é que até hoje, todas as edições do New York Times, ele tem esse timestamp digital. E ele é feito, inclusive, pela empresa que esses dois criaram, que chama Surety, que é desde 1995. Então ele garante que ninguém alterou o conteúdo do jornal desde que ele foi publicado. E isso todas as semanas, em todas as edições. Porém, tudo isso que eu falei agora só descreve uma forma de a gente poder atestar a confiabilidade em um sistema que não é distribuído. Então, basicamente, é um sistema simples. A primeira forma de implementação descentralizada de uma blockchain mesmo veio com um paper do famoso Satoshi Nakamoto, em 2008, e ele descrevia como o Bitcoin devia funcionar. Ele tá linkado aqui no PDF e na descrição também, a versão em português dele. Tem a versão em inglês no site do Bitcoin também. A gente não vai falar de Bitcoin ou de qualquer criptomoeda por enquanto, mas vai ter um vídeo no canal no futuro também. Nesse paper, o Satoshi, ou seja lá quem ele for, ele descreve uma forma de a gente poder resolver um problema que é bem antigo, chamado de problema de gasto duplo. Que a gente vai comentar mais sobre ele no vídeo futuro, provavelmente no vídeo de cripto. Que a ideia dele era colocar todas as transações que eram feitas entre pessoas, de uma carteira pra outra, em um bloco de transações. E aí, cada transação dessas ia ter o seu hash, o hash dessa transação, assinado. Ou seja, ele basicamente você ia criptografar esse hash por uma chave privada da transação anterior, e a chave pública de quem tava recebendo esse dinheiro. Então, dessa forma, todo mundo ia poder verificar as assinaturas de todo mundo, pra poder ter certeza absoluta que as transações eram completamente válidas. E além dessas ideias, ele propõe também que cada bloco tenha uma prova de trabalho, que em inglês é chamada de Proof of Work, ou POW. A gente vai ver bastante sobre isso. E essa eu acho que é uma das ideias mais geniais que alguém já teve. Mas antes de eu começar a falar desse conceito sensacional, eu quero pedir pra você deixar aquele like no vídeo pra não esquecer, porque isso daqui ajuda muito a atingir mais gente, ajuda muito o canal pra atingir muito mais pessoas com muito mais conteúdo. A ideia aqui é lançar vídeos semanais no YouTube. Então, se você quiser aprender mais sobre tecnologia de todos os pontos de vista, aprender mais sobre linguagem de programação, computação e tudo mais, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação quando sair vídeo novo. E por último, mas não menos importante, todo o conteúdo extra que eu cito aqui, né, incluindo os artigos, os códigos que eu cito aqui no vídeo, eles vão estar não só na descrição, mas eles também vão estar com muito mais detalhes lá no meu blog, que é blog.elsantos.dev. Então lá eu tenho um monte de artigos, você pode entrar lá pra conferir não só esse conteúdo, mas também todo o conteúdo escrito que eu posto lá várias vezes por mês, beleza? Então, vai lá que vai valer a pena. Bom, voltando ao conceito desse Proof of Work, A ideia original não é do Satoshi em si, mas de dois pesquisadores, né, eles chamavam o Sintia Dwork e o Moni Naor, em 1992 também. E aí, mais pra frente, um outro cientista chamado Adam Beck, em 1997, ele propôs numa lista de e-mails, uma ideia de criar uma prova de trabalho pra evitar spams de e-mail. Ele formulou melhor esse conceito depois numa proposta formal, num paper que tá linkado aqui, que chama de Hashcash, isso em 2002. E a ideia da prova de trabalho, toda a ideia desse conceito, é que você precisa gastar um determinado tempo computando uma função que não seja tão simples, mas não seja extremamente complicada também. Então, essa função, ela deve ter como resultado um valor, né, que ele pode ser verificado por qualquer pessoa, por um custo bem irrisório de tempo de computação. Vamos dar um exemplo real pra você entender legal esse conceito. No paper do Satoshi, ele descreve a forma da prova de trabalho como sendo um número que, quando a gente passa por uma função de hash, tipo SHA256, ela dá uma saída que começa com o número de bits zero. Esse número, ele pode variar, tá, porque quanto mais bits zero a gente tem no início desse hash, mais difícil é pra chegar nesse valor. E por conta dessa característica dos hashes, um valor que começa com um zero ou outro zero, etc, e outro que começa aí com, sei lá, dois, três zeros, vão ter entradas completamente diferentes. Então, se eu começar um hash com zero, outro hash com outro zero, são entradas completamente diferentes. E a gente só vai poder achar essas entradas através de tentativa e erro. E a gente vai gerar um número, o número final, que a gente chama de NONCE, que é o Number Used Only Once, que é um número de USUNI. Esse número, ele tem que ser colocado no que a gente chama de cabeçalho do bloco, né? Esse cabeçalho, ele não é computado com o hash final do bloco, é só realmente o cabeçalho pra gente entender. Então, achar um NONCE do bloco é, basicamente, você concatenar um número no hash do dado que o bloco tá levando, e gerar um novo hash, que vai ter um número de zeros no início. Se não rolar, se você não achar, você incrementa o número e tenta de novo. E aí, quando alguém encontra um NONCE do bloco, essa validação fica bastante fácil, porque a pessoa que quiser validar se aconteceu uma prova de trabalho de verdade, é só fazer a mesma computação, só que, em vez de você tentar números aleatórios, você já tenta com aquele número específico. E o propósito desse NONCE, no final de tudo, é que o NONCE, ele vai validar o bloco. Então, se você modificar o conteúdo do bloco, o hash final vai mudar. E aí, o NONCE não vai ser mais o mesmo. Esse é um processo que a gente chama de mineração. E aí, se você precisar refazer, né, o trabalho do primeiro, você vai mudar o hash do segundo. Como esses blocos estão ligados, você vai ter que refazer toda a prova de trabalho de todos os blocos que vêm depois também. O que é muito difícil para o único NONCE da rede. Então, você garante mais a segurança de que as ações vão estar válidas, porque não vai ter uma única pessoa que vai conseguir destruir a rede inteira. E aí, para manter o interesse da galera que está minerando, né, que está fazendo essa computação, e para compensar também o aumento da velocidade nos dispositivos eletrônicos, que vai aumentando todo ano, né, a dificuldade, ela é uma média variável do número de blocos que foram gerados na última hora. Isso no Bitcoin. Então, quanto mais blocos forem gerados, mais difícil é gerar um novo bloco, minerar um novo bloco. Então, quanto mais gente fica fazendo as computações, quanto mais nós na rede fazendo a computação para criar uma prova de trabalho, mais difícil fica para achar um número que satisfaça esse NONCE, né. E aí, se um único NONCE, um grupo de nós quiser modificar ou fraudar a rede, ele vai ter que criar um novo galho dessa cadeia, né. Por isso que a blockchain é um caso especial de uma estrutura que a gente chama de árvore. Por isso que eu não falo que não é uma lista ligada, tá. Ela é uma árvore de hashes. Então, nesse caso, essa árvore, ela tem o nome do cara que criou ela, que é o Ralph Merkle. Então, a gente chama essa árvore de árvore de Merkle ou então de hash tree, que é basicamente isso aqui que está mostrando aqui do lado. Cada quadrado que você vê aqui do lado, ele é um bloco. Os quadrados que estão mais para baixo, né, que não tem nenhum outro quadrado filho, eles são chamados de folhas dessa árvore. E todos os outros que têm filhos são chamados de troncos. A ideia aqui é que todo tronco tenha um hash que ele é composto pelo hash das folhas que são os filhos deles, né. Então, mais ou menos como é um bloco linkando a outros blocos. Para ele saber qual que é a verdadeira cadeia, qual que é o galho certo, ficou convencionado que a cadeia mais longa sempre seria a cadeia oficial. Isso também no Bitcoin. Porque é a que contém a maior quantidade de blocos, né, e aí a maior quantidade de transação e também a maior quantidade de proof of works. Mas chega de história, chega de conceito e bora partir para o código. Bom, para a gente codar essa blockchain, eu vou usar a TypeScript, porque ele faz com que a gente tenha tipos bem definidos e ter os tipos bem definidos no código, eles ajudam bastante quando a gente está começando a estudar alguma coisa, certo? Então, isso vai ajudar bastante para a gente fazer. Então, não vai ser nada distribuído. A ideia é que a gente vai codar uma árvore de marca ou uma hash tree e vai implementar um algoritmo de proof of work igual ao do Bitcoin. Então, se você quiser ver mais vídeos desse, onde eu evoluo essa blockchain no futuro, deixa teu like aqui, comenta o que você gostaria de ver e fica de olho lá nas minhas redes sociais que eu também vou postar quando o próximo vídeo vai sair. O código que eu vou mostrar aqui, ele está todo nesse repositório que você está vendo aqui embaixo. Também estou deixando esse repositório aqui na descrição e você vai poder acompanhar certinho. Então, bora codar. Então, aqui agora a gente vai clonar o repositório, né? Esse repositório aqui eu já clonei, ele já está com um tema pronto. Então, ele é um template que você pode encontrar nesse link que você está vendo aqui embaixo. Ele é um template de repositório específico para você iniciar um projeto em Node com TypeScript. Então, ele já vai vir com bastante coisa pronta, tá? Então, eu vim aqui, já editei aqui o texto para ele ficar com o nome certinho do nosso projeto. Ele já vem com um monte de coisa instalada, inclusive aqui os scripts que a gente vai utilizar. Então, a gente não vai precisar fazer muita coisa assim com ele, tá? Então, é bem tranquilo. Já vem até com tudo escrito. E as dependências que a gente vai utilizar. A única dependência que a gente vai precisar de verdade é o TypeScript e o TSNode, tá? Porque a gente vai usar ele para poder iniciar ele aqui. Mas, no final das contas, se você não quiser usar o TSNode, pode usar só o TypeScript e você faz a construção do arquivo, né? O build do arquivo e roda ele direto aqui do dist. Então, basicamente, a gente vai só instalar. Eu já fiz a instalação aqui de todos os pacotes, como você pode ver. Agora, a gente vai fazer a criação da nossa blockchain, tá? Então, ele já vem com o arquivo index aqui dentro, bonitinho. E qual que é a ideia que eu quero na blockchain? Eu quero poder criar uma blockchain do zero. Então, a ideia é eu poder pegar uma blockchain, né? Iniciar aqui com o blockchain, igual a new blockchain, certo? E aí, começar a codar essa parada aqui. Só que aí, o que eu quero passar? Eu quero passar dois parâmetros aqui para a blockchain. O primeiro parâmetro que eu quero passar é a dificuldade que eu quero, certo? Então, é a dificuldade de minerar um bloco. Vou chamar de dificuldade. Aqui, certo? E essa dificuldade, ela vai ser ou o número que a gente trouxer direto do process.argv, aqui, né? Que é o segundo parâmetro, quando a gente passar. Se não tiver nada, eu quero que ele seja por padrão 4, tá? Então, eu vou jogar aqui dificuldade, só para a gente saber, tá? Então, obviamente que ele está dando um erro para mim, porque não tem, né? Isso aqui não existe aí, né? A gente vai criar. E aí, a outra coisa que eu quero fazer é que eu quero, automaticamente, quando ele iniciar aqui, eu quero poder criar uma série de blocos que eu quiser, tá? Então, eu vou começar aqui criando a minha chain, certo? Para poder mostrar, certo? Então, eu vou vir aqui, vai ser um blockchain.chain. Então, eu posso trazer a cadeia que eu tenho. E aí, eu vou colocar aqui o número de blocos, certo? Então, num blocos. E aí, esse aqui vai ser um número, né? Que vai ser passado pelo process.argv 3. Ou então, por padrão, eu quero que ele seja, sei lá, 200. Não, 200 acho que é de amunhas. Vamos para 10, certo? Então, agora a ideia é, eu quero começar, fazer aqui um for. Então, eu vou começar com um i. Ele vai começar do 1. Ele vai ser menor que o número de blocos, né? Então, o número de blocos. Aqui. E mais, mais. Legal? Então, essa vai ser a nossa ideia aqui do bloco. E aí, eu vou começar com um novo bloco, certo? Então, ponte bloco igual a blockchain.criarBloco, certo? Que vai ser o nome do nosso bloco aqui. E aí, eu vou passar o dado que eu quero para ele. Inclusive, ele já até passou aqui. Vai ser o bloco i. Vai ser o que eu quero guardar nesse bloco, certo? Legal. E aí, o que eu quero passar aqui para ele também, eu quero começar a minerar esse bloco. Então, eu vou criar o bloco, vou minerar esse bloco e aí esse bloco vai ser gerado. Então, o processo de mineração, na verdade, é achar a prova de trabalho, né? Achar o proof of work que a gente estava trabalhando ali, que a gente falou no vídeo, certo? Então, a ideia, eu vou pegar aqui, fazer um mineinfo, por exemplo, né? Que é a parte de... vou retornar algumas informações. Então, blockchain.minerarBloco. E aí, eu mando só o bloco para ele, tá? E aí, ele vai minerar para mim esse bloco, ou seja, ele vai encontrar, certo? Um número único, um 11, que vai poder cair naquela regrinha que a gente usou, que é, basicamente, começar com um determinado número de zeros. E o número de zeros é essa dificuldade, certo? No nosso caso, vai ser 4 por padrão, ou então o primeiro número que a gente passar aqui por padrão, certo? E aí, a gente vai começar a minerar ele e ele vai retornar para a gente um monte de informação. Uma dessas informações vai ser o bloco que foi minerado, certo? Com todas as informações novas. E aí, ele vai... eu quero fazer o seguinte, eu quero mudar, né? Eu quero falar para atualizar a minha chain, eu vou falar que eu quero enviar esse bloco para a minha chain, tá? Então, eu vou colocar blockchain.enviarBloco e eu vou mandar o mininfo, que vai vir como bloco minerado, certo? Por exemplo. Então, ele vai ter aqui um bloco que vai ser minerado e ele vai ser adicionado aqui na minha chain. Então, esse método aqui, ele vai retornar para a gente a própria blockchain de novo, tá? E aí, no final das contas, eu só quero só, né... eu quero printar isso para todo mundo. Então, eu vou colocar um console.log e eu vou colocar assim, blockchain e eu vou printar isso daqui para a gente. Console.log e aí eu vou printar a chain para a gente, certo? Então, a ideia é que isso aqui fique assim, certo? Então, vamos começar trabalhando primeiro na nossa blockchain, certo? Então, a gente vai vir aqui, vamos criar um novo arquivo chamado blockchain.ts. E eu estou usando um TypeScript nesse sistema, nesse projeto, justamente porque é muito mais fácil da gente poder tipar e entender essas ideias todas, tá? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou exportar uma interface que vai se chamar bloco, certo? E esse bloco, ele vai ter duas partes. Ele vai ter um header, certo? E esse header, ele vai ser o nonce, que vai ser um número. E ele vai ter um hash, né? O hash do bloco. Vou colocar hash do bloco aqui. Vai ser um string, certo? E a segunda parte vai ser o payload, certo? Que é string. Opa, desculpa. É um objeto. E ela vai levar a sequência, que basicamente é um número, né? O número da sequência, o número do bloco, né? O número que o bloco está. Um timestamp, que é a data atual, só que em forma de número. Um dado atual, um dados, né? Dados como n. Então, pode ser qualquer tipo de dado. E o hash anterior, que é o mistring. Qual que é a diferença entre o header aqui e o payload, tá? Tudo que a gente vai fazer em relação ao bloco, né? Então, o hash do bloco, tudo que a gente for calcular vai ser em relação ao payload. O header, ele basicamente é a informação metadado que está em cima desse bloco aqui. Então, a grande ideia nossa é, por exemplo, toda vez que a gente for fazer um mine, né? Toda vez que a gente for fazer uma mineração do bloco, a gente vai fazer o hash desse payload, somar com um número, né? Concatenar ele com um número e ver se o valor dá zero, né? Então, tudo vai ser relacionado ao payload. O header, na verdade, ele não entra na parte do hash, tá? Então, a gente vai ter um hash para esse bloco, que é só para... Isso aqui poderia, não precisaria existir, mas fica mais fácil se a gente poder colocar e poder verificar a nossa chain aqui do nosso... Já tem um jeito mais fácil, tá? E aí, eu vou exportar uma classe chamada blockchain. E eu já vou aproveitar e vou atualizar ela aqui para ele parar de dar esse erro, tá? Então, eu vou importar uma blockchain de blockchain, certo? E aí, ele já vai parar de dar o erro para mim aqui. E, teoricamente, ele deveria funcionar, mas não vai acontecer nada porque ele não existe esses métodos, não existe nada. Então, aí não vai acontecer absolutamente nada. Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é o construtor e os métodos privados, né? Então, por exemplo, a primeira coisa que eu vou fazer é ter a cadeia, né? Então, o próprio... a blockchain é uma cadeia de blocos. Então, ela é um array de blocos que começa com um array vazio. E aí, eu vou ter um método privado que eu vou chamar de prefixo, né? De POW, que é o proof of work, né? Então, basicamente, vai ser uma string e ele vai ser um zero. Então, significa que é o valor que eu quero que comece no meu hash. Se eu colocar, por exemplo, A, eu quero que todos os hashs comecem com A, por exemplo. Essas coisas assim. Isso aqui é só para deixar um pouco mais modificado. E aí, um construtor que vai levar... Ele já até pegou ali a dificuldade, né? Então, eu vou colocar isso aqui como readonly para a gente poder fazer o método aqui. Então, vai ser uma dificuldade e ele vai ser um número. E eu vou colocar ele como padrão só para a gente não precisar passar, né? Então, ele está passando aqui como construtor, número igual a 4. Ele vai dar erro, justamente, porque eu ainda não fiz absolutamente nada. Então, o chain... E aí, qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer? Eu vou ter que criar o primeiro bloco. O bloco que a gente vai criar, o primeiro bloco da cadeia, ele é o que a gente chama de bloco gênese, né? O gênese block. Então, esse bloco é criado manualmente. Então, eu vou colocar um push e eu vou colocar this.criarBlocoGeneses, que é o primeiro bloco da cadeia. E aí, eu vou criar um método privado aqui, só para a gente poder fazer isso daqui. E ele vai retornar para a gente duas coisas. Ele vai retornar um header e um payload, tá? Então, a primeira coisa... Eu vou desligar esse carinha aqui para desativar. Aqui para a gente poder codar em paz. Então, eu vou vir aqui e vou retornar, né? Primeiro, eu vou fazer o nosso payload. E esse payload, ele vai começar com uma sequência, certo? Essa sequência vai ser a zero. Então, ele vai ser o primeiro bloco. O timestamp da geração do bloco vai ser literalmente uma data convertida em número, tá? Então, esse mais aqui converte a data em número. Então, vai ser um timestamp, basicamente. O dado, né? Dados que eu vou colocar vai ser bloco inicial. Então, eu vou querer colocar isso daqui lá dentro. E aí, o hash anterior vai ser, basicamente, um valor vazio. Porque não tem bloco anterior, sabe? Não tem nada anterior. E aqui eu vou colocar como bloco payload, tá? Só para a gente poder saber aqui como ele está funcionando. Legal? Então, vai ser aqui. Então, isso aqui vai ser a nossa primeira variável. E aí, eu vou retornar um novo objeto, tá? E esse objeto, ele vai ter um header. E esse header, ele vai conter um nonce, que vai ser zero, né? A gente não minerou esse bloco. Então, um valor zerado, ele não vai ter nada. E ele vai conter o hash do bloco. Então, lembra que a gente colocou aqui, ó. Hash bloco. Então, hash bloco. Ele vai ser o hash de tudo que está aqui dentro do payload. Como é que a gente faz o hash de tudo que está aqui dentro do payload? A gente vem aqui. A gente vai ter que importar do cripto, tá? O método chamado hash, create hash, tá? Então, por exemplo, eu vou vir aqui, create hash. Se você vir aqui e colocar, esse create hash, ele vem numa lib nativa do node que chama cripto, tá? E como a gente vai fazer muito isso daqui, né? Então, basicamente, a gente vai usar um algoritmo chamado SHA256. Você pode usar qualquer outro algoritmo aqui, no caso. Vamos fazer um update com o data, né? Então, o dado, né? Que a gente tem aqui. Que é basicamente o... Cadê, cadê, cadê? Payload.dados. No caso, é todo o payload, né? Então, JSON.stringify.payload. Legal? E a gente vai dar um digest e vamos passar qual que é a saída que a gente quer. Que é basicamente o hash, né? Que a gente quer fazer. E aí, depois disso, a gente vai ter o payload, tá? Então, ele completa um bloco aqui inteiro pra gente, certo? Então, ele vai ter completado esse bloco aqui inteiro pra gente, tá? Como a gente vai ter que fazer isso aqui várias e várias vezes, o que eu vou fazer? Eu vou tirar essa função daqui e vou jogar num arquivo terceiro aqui que a gente chama de helpers.ts. E aí, basicamente, eu vou fazer uma função. Eu vou dar um export, function, vou chamar essa função de hash e ele vai receber um dado e esse dado, ele é de um tipo chamado binary-like, que é o tipo que vem, que é o chamado que a gente quer, que é o hex, tá? Se você quiser fazer encode em base 64, por exemplo, também é possível, tá? Tudo bem? Então, a gente já vem pra cá e a gente já importa essa função aqui chamada hash, tá? Então, hash de todo o payload, né? Então, JSON.stringify.payload. Então, a gente vai fazer o hash de tudo que tá escrito aqui dentro, né? Então, todo o payload da função vai ser o hash desse bloco. Por quê? Que a gente não faz do header. Porque se a gente fosse fazer do header, sempre que o nonce mudasse, a gente ia ter que atualizar ele de novo. Então, ficaria difícil pra poder fazer a validação desse nonce, certo? Uma função que a gente vai precisar bastante, que eu até já sei que a gente vai precisar e eu vou colocar aqui pra poder facilitar um pouco a nossa busca, é a função pra pegar o último bloco. Então, a gente vai vir aqui, vai fazer um private, uma função private, que vai ser um getter. E aí, a gente vai fazer com que ela chame o último bloco. Então, basicamente, a gente vai trazer ela aqui. Ela vai retornar pra gente um bloco, certo? E aí, basicamente, a gente vai retornar o último bloco da cadeia, certo? Então, é this.chain.at, que é o método da array pra trazer o último bloco, né? E aí, a gente vai trazer ele aqui, menos um, porque menos um é a última parte da cadeia. E aí, como ele pode retornar undefined, eu vou forçar aqui a conversão pra bloco. E aí, ele vai resolver pra gente e não vai ter nenhum problema, legal? Bom, e aí, a próxima função que eu já sei que a gente vai usar bastante também é o hash do último bloco. Então, eu vou criar uma outra função chamada hash último bloco. Ela não vai levar nenhum parâmetro, porque ela vai retornar só o hash do último bloco. E ela vai retornar uma string, basicamente. Então, vai ser um this. E eu já pego aqui o último bloco, né? Porque a gente tá pegando ele. .header.hashBloco. Então, ele retorna isso daqui tudo pra gente, tá? E aí, a próxima função que a gente vai criar também, que é a função pra criar o bloco, né? Então, essa vai ser a função, de fato, que vai incluir o novo bloco dentro da blockchain, tá? Então, a gente vai começar com uma função chamada criarBloco, que é a função que a gente criou lá no index. E ele vai receber qualquer dado. Um dado que pode ser qualquer coisa. E ele vai retornar pra gente só o payload do bloco, certo? Por quê? Porque o payload do bloco, ele é o que a gente vai precisar trabalhar, na verdade. Porque o header vai ser criado em seguida na função que a gente vai minerar, certo? Que é a função de mineração do bloco que a gente vai criar depois. Então, eu já começo aqui com uma constante, que vai ser o novo bloco que a gente vai criar. E ela vai ser um objeto. Esse objeto, ele vai ter como primeiro parâmetro uma sequência. Que vai ser, basicamente, o último bloco, né? A sequência do último bloco. Então, tá no payload.sequência somado com 1. Vou dar um timestamp. Aqui vai ser o mais new date, pra gente poder fazer a criação. Vou receber o dado. Então, é o dado que a gente recebe aqui dentro. Você pode ver que é dados aqui, no caso. Dados, certo? Vai ficar mais fácil. E o último hash. Opa! O hash anterior, né? Que a gente chamou aqui. Hash anterior. Então, hash anterior. Ele vai ser o this.hash do último bloco. Certo? Vou chamar esse carinha aqui. Então, basicamente, esse cara aqui vai ser o payload do bloco. Certo? Pode ver que esse cara aqui é o payload do bloco. Então, dados aqui. Certo? Então, esse aqui é o bloco. E eu vou fazer... Só pra gente fazer, né? Aqui, logar. Que eu quero... Vou fazer um console.log. Eu vou logar aqui, né? Bloco. Aí eu vou colocar o número do bloco. Que a gente criou. Então, vai ser o novo bloco. Ponto. Sequência. Criado. E aí eu vou fazer um stringify. Que é json.stringify. Do valor do novo bloco. Então, basicamente, é isso que a gente vai fazer. Certo? Legal. Então, agora aqui a gente já fez tudo aqui. Tá criado. E eu vou retornar o novo bloco. Então, se a gente for ver aqui. A gente tem uma função já. Que tá funcionando, certo? Que é a função criar bloco. E agora a gente vai fazer a próxima função. Que é o minerar bloco. Então, a gente vai fazer uma função minerar bloco. Que recebe um bloco, né? Uma... Na verdade, o payload desse bloco, né? Então, vamos lá. Vamos pular a linha aqui. Então, a gente vai começar com uma função minerar bloco, certo? Ela recebe um parâmetro que é o bloco. Que, na verdade, vai ser o bloco payload, certo? Porque a gente não tá mandando todo o bloco. Vai ser nessa função que a gente vai calcular o bloco. E aí, ele vai receber, né? Vai retornar um bloco inteiro, certo? Não só um bloco inteiro. Na verdade, eu vou deixar isso em branco. Pra gente poder voltar mais informações também se a gente precisar, tá? Primeira coisa que a gente vai fazer é começar com um non-se que começa com zero. Sempre é o início. E aí, eu vou colocar também o início. Que vai ser o mais new date. Pra gente marcar quanto tempo que demorou pra começar. E aí, qual que é a ideia? A gente vai começar um loop e vai incrementando esse carinha aqui, né? De um em um. Até aí, vai fazendo o hash dele, né? A gente vai incrementando ele de um em um. E vai fazer o hash dele até encontrar o número que começa com determinados, no nosso caso, determinados prefixos que a gente colocou aqui no início, tá? Então, basicamente, essa é a ideia. E aí, como é que funciona isso daí? Então, a gente vai criar uma nova const aqui, chamado hash do bloco. Pra gente calcular o hash desse bloco, né? Especificamente. Então, vai ser um hash do json.stringify do bloco que a gente acabou de receber. Então, esse aqui é o hash do bloco local. Pra gente poder colocar ali, tá? A gente tá calculando o header aqui, tá? E aí, o const, né? Que é o hash do... Que a gente vai provar, né? Qual que é o hash que a gente tem que testar? Hash de teste. Então, eu vou colocar como hash de POW aqui, que é o hash da Proof-of-Work, né? Pra gente trabalhar com o nonce. Então, se eu somar esses dois carinhas e fizer um hash deles, ele tem que começar com um determinado valor que eu escolher, tá? E aí, como é que eu vou saber que esse hash vai começar com um determinado valor que eu escolher? Então, o hash começa... Esse hash que a gente começou, ele começa com um determinado proof, né? Que a gente tem. Ele starts with, né? Que é o hash inicial. E eu vou fazer, que é o prefixo, né? Então, this.prefixo.repeat. E o count vai ser exatamente o this.cd.dificuldade, tá? Então, significa que eu tô repetindo esse carinha várias e várias vezes. Então, por exemplo, se o meu prefixo aqui for zero, eu tô repetindo ele quatro vezes, ele vai repetir quatro do zero. Então, ele tem que começar com quatro zeros. Se eu falar que o prefixo é, por exemplo, a, ele tem que repetir quatro vezes, então ele vai ter que repetir quatro vezes o a, tá? Então, isso deixa bem mais aberto pra gente poder validar essas coisas. Isso aqui é uma outra coisa que a gente vai fazer bastante, tá? Então, eu vou jogar ele também num helperzinho aqui, que eu vou chamar de hash validado. E aí, eu vou criar um objeto aqui dentro. Esse objeto, ele vai ser um, vai receber o hash, né? A dificuldade, que vai ser igual a quatro. E o prefixo, que vai ser igual a zero, tá? Começa assim. E o hash, basicamente, ele é um tipo string aqui, né? Ele é implícito. Então, o que eu vou fazer? Eu vou gerar aqui um objeto, que vai ser um string também. Então, basicamente, eu tô gerando um tipo novo aqui, tá? E aí, eu vou retornar, basicamente, isso. Então, eu vou ter aqui uma const, uma variável que eu vou chamar de check, que é o que a gente vai ter que chegar, checar, né? Então, prefixo ponto repeat a quantidade de vezes da dificuldade, certo? Então, prefixo ponto repeat a dificuldade. E eu vou retornar, basicamente, o que a gente faz no i, né? Então, fixo o que a gente quer, legal? E aí, eu vou só importar essa função aqui. Eu não preciso mais desse. Então, hash validado. E eu vou passar o hash. Vou passar aqui o hash, é o hash. Ou, a dificuldade e o nosso prefixo vai ser o dis.dificuldade. E o prefixo é dis.prefixo. Tá? Legal? Fica um pouquinho mais organizado aqui. Então, eu vou até pular uma linha aqui pra gente poder deixar mais fácil. E aí, o que que acontece? Se o hash for validado, então o hash é válido. Então, a gente rodou esse hash e ele começa com o nosso prefixo. Então, esse hash funciona. Ele é um hash válido. Então, o que que a gente faz? A gente vai criar o nosso header, né? Então, eu vou fazer uma função que aqui é final. E ele vai ser o mais new date também. E eu vou fazer qual que é o hash, né? O hash reduzido. Basicamente, é só pra eu poder retornar aqui um hash menorzinho, tá? Que vai final. Então, a gente divide por mil. Tá? Aqui. Certo? Regulação. Opa. E por mil. Legal? Legal. Legal. Então, agora eu vou fazer um console log aqui e vou printar aqui. Só pra gente avisar aqui, né? Então, bloco. Opa. Bloco. E aí, o número do bloco. Então, nosso bloco.sequência minerado em tempo de mineração segundos, certo? E o hash dele é o hash reduzido desse carinha aqui em um número de tentativas. Então, é um nonce tentativas. Então, se eu tentar um milhão de vezes, né? Se o nonce for um milhão, eu tentei um milhão de vezes achar esse bloco. E aí, agora aqui que eu retorno, de fato, o bloco que eu quero, né? Então, aqui é o bloco minerado. Que aqui vai ser, basicamente, o payload do bloco. Certo? Então, o payload vai ser tudo que tiver dentro do bloco. E o header. Isso. E o header vai ser, basicamente, o nonce, que é o que a gente trouxe, e o hash bloco. Certo? Então, já está aqui funcionando. Está belezinha. Então, agora a gente vai retornar, basicamente, o bloco inteiro. Então, o bloco está retornado numa boa. Se ele não validar, então, aqui a gente está dentro do if. E se ele não validar, eu vou dar um nonce mais mais. Tá? Opa. O nonce tem que ser um let também. Certo? Então, eu vou dar um nonce mais mais aqui dentro. E aí, ele vai incluir mais um do nonce. E vai rodar isso tudo de novo. Tá? Então, ele vai fazer um while aqui dentro. Tá? Inclusive, eu não coloquei o while. Então, a gente tem que colocar esse while aqui. tudo isso dentro de um while true, que vai fazer essa validação para a gente. Deixa eu só jogar isso aqui um pouquinho para dentro. Então, agora está tudo perfeito. Legal. Então, agora que a gente já fez o bloco que está minerado aqui, né? Então, a gente tem a mineração, o bloco minerado. A gente só precisa enviar esse bloco agora para a blockchain. Então, aqui o que a gente está fazendo? A gente está achando um hash válido que a gente vai incluir no header do nosso bloco. E aí, a gente vai fazer isso tudo funcionar, tá? E aí, o próximo que a gente vai fazer vai ser justamente o enviar bloco aqui, né? Então, a gente vai criar uma função chamada enviar bloco. Enviar bloco. E esse bloco vai receber o bloco, que é o tipo bloco. E ele vai retornar, né? Basicamente, um array de blocos, que é o nosso chain, né? Nossa cadeia aqui. Legal? E aí, basicamente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer algumas verificações antes. Então, para não ficar muito complicado, eu vou fazer um outro método, que eu vou chamar de verificar bloco. E eu vou passar o bloco que a gente acabou de receber. Se esse bloco for válido, então, thisChain.push bloco. Se ele não for válido, eu vou fazer... Aí ele vai printar para mim esse verificar bloco. E vai printar uma mensagem para mim aqui e vai retornar a chain. Se ele não for válido, ele não vai printar. Mas, na verdade, se ele não for válido, ele vai jogar um erro. Ele vai dar um console.log aqui de erro, falando que ele não foi enviado. Então, basicamente, o que eu vou fazer aqui é jogar esse carinha dentro do console.log. E no final das contas, eu vou sempre retornar o this.chain, para poder fazer isso tudo certinho. Bom, e aí eu quero falar assim. O bloco número bloco.header, opa, bloco.payload.sequência foi adicionado a blockchain, certo? E aí eu vou printar esse bloco aqui dentro. Então, ele vai ser um json.stringify de bloco. E aí eu vou printar ele bonitinho. No 2, isso significa que eu vou colocar só para ele poder deixar ele certinho, espaçadinho e tal, bonitinho. Então, o verificar bloco vai ser uma função. Ele vai receber um bloco. Aqui, aqui, um bloco. E ele vai retornar um booleano, tá? Um booleano aqui para a gente, tá? E como é que funciona essa função de verificar bloco? Primeira coisa que a gente tem que verificar no bloco é se o hash desse bloco é igual ao hash, né? Do bloco anterior é igual ao hash que esse bloco está falando, que é o bloco anterior. Ou seja, a gente tem que validar se ele está linkando corretamente o bloco anterior. Então, basicamente, a gente vai falar aqui o bloco.payload.hashanterior, opa, hashanterior, ele tem que ser exatamente igual ao bloco, o hash do bloco anterior. Se ele for diferente, então, no nosso caso aqui, a gente vai validar se o hash do último bloco for diferente desse bloco atual, eu vou fazer um console.error, porque aqui, no caso, eu não quero criar uma mensagem de erro mesmo, tá? Eu não quero dar um throw no error, porque senão ele pararia a criação do novo bloco. O que eu quero é só printar e falar, olha, eu não quero que isso aqui aconteça, tá? E aí, inclusive, aqui eu tenho que colocar um bis para ele deixar certinho. E eu vou falar aqui, ó, bloco, número do bloco, então, cadê? Aqui, então, bloco.payload.sequência, inválido, tá? O hash anterior é, então, this.hash do último bloco, e não bloco.payload.hashanterior. Tá? Então, ele não é o hash anterior, e aí eu simplesmente vou retornar, tá? Eu não vou, vou colocar como false aqui, nesse caso, tá? Ele não retornaria nada, tá? Mas eu posso deixar como false aqui, tá? Ou é false ou não retorna nada, legal? Eu poderia reduzir também, mas eu vou deixar o bloco inteiro aqui, o hash inteiro. Eu posso fazer, por exemplo, para ficar menor, slice 0.12, E aí, para o hash anterior, slice 0.12 também, tá? E aí, agora, a próxima coisa que a gente tem que validar é se o hash mesmo é validável, tá? Então, a gente tem que validar se o nonce gera um hash para a gente que tenha esse início certinho. E é por isso que é legal, porque a gente está, de fato, fazendo a mineração, gerando um hash válido, e a gente pode verificar esse hash com facilidade. É por isso que é a prova de trabalho, porque ela demora para ser feita, mas para validar é muito fácil, tá? Então, se o hash não for válido, né? Então, hash validado. Eu vou mandar o hash que a gente tem, certo? Então, é o hash json.stringify do bloco.payload. Então, é o hash disso tudo, somado com o bloco.header.nonce. E tudo isso aqui, né? Obviamente, é um hash disso tudo. Então, opa, peraí aqui. Então, eu vou colocar aqui, const hash test vai ser igual ao hash do json.stringify do bloco.payload, é, do bloco.payload, tá? E mais o nonce desse carinha tudo. E aí, é o hash dessa galera toda. Certo? Então, mais o bloco.header.nonce. Legal? Então, esse é o hash que a gente vai validar. Então, ele vai receber um hash, que é o hash test, a dificuldade, que é o dis.dificuldade, e o prefixo, que é o dis.prefixo.com, tá? Então, se o bloco não for válido, ou seja, se a gente não conseguir validar que esse nonce aqui, ele foi validado de fato, né? Ele é válido para esse bloco, a gente vai dar um console.error. Eu vou falar exatamente a mesma coisa. Eu só vou até copiar até a mensagem aqui, tá? E eu vou tirar aqui a última parte, falando que o bloco é inválido, e o nonce é inválido e não pode ser verificado. Certo? Nonce, eu vou printar o nonce aqui. Então, bloco.header.nonce. É inválido e não pode ser verificado. Retorno false. E se nenhum desses dois acontecer, retorno true. Legal? Então, eu consegui validar aqui, tanto a minha prova de trabalho, quanto validar também se o hash, né? Ou ele faz parte da sequência no geral. Ou seja, né? Se o bloco anterior não foi modificado. Então, se alguém quiser fazer a modificação, eu vou lá validar esse bloco anterior e falar assim, olha, o bloco anterior foi modificado, ele não foi modificado, né? Então, é uma coisa que a gente tem que ter bastante em mente aqui também, tá? Bom, agora eu vou voltar aqui para a nossa index e a gente tem aqui um blockchain.chain. Na verdade, essa propriedade não existe porque ela é interna. Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar um get para a gente poder retornar essa chain aqui no nosso bloco. Então, eu vou vir aqui onde a gente criou o nosso primeiro get. Eu vou retornar um get chain, tá? Ele vai retornar, só basicamente, return this.chain. Legal? Então, é uma sequência aqui de blocos que a gente vai retornar. Legal? Então, a gente vai codar essas coisas todas aqui e agora a gente vai fazer o nosso teste, tá? Então, eu vou primeiro rodar um npm run build para falar para ele aqui que eu buildei. Então, vai ter aqui meu dist, ó. Então, já está criado aqui minha blockchain, tudo certinho. E eu vou dar um npm start e eu vou mandar os dois parâmetros que eu quero. Que é o 4, né? Que é a dificuldade. E o 200, que é o bloco que eu quero. Eu vou jogar esse carinha para cá para a gente poder ter ele mais preparado. Certo? Então, eu vou jogar ele para cá. Então, eu vou dar um npm start e vou passar aqui 4, 200. Então, você pode ver aqui que ele vai começar a printar para mim. O bloco 18, 19, 20, 21 foi minerado e tal. Então, alguns demoram mais, outros demoram menos. Então, é uma coisa que é bem interessante a gente ver como que funciona. Então, eu vou gerar 200 blocos e no final ele vai printar para mim todas essas... Tudo que a gente foi incluído aqui. Então, aqui você pode ver que a gente adicionou o bloco. Então, a gente tem 200 blocos na nossa blockchain. E aí, aqui você pode ver que a sequência desse bloco é 99. Então, ela é um timestamp, certo? Um timestamp e tal. Bloco 99. O hash anterior a B9. Então, você vai ver aqui, é o mesmo hash. Se esse hash aqui fosse diferente desse hash aqui, esse bloco não seria adicionado na cadeia. Ele não seria adicionado na rede. E o nonce desse bloco é 171500. Então, ele tentou 1.171.500 vezes para achar esse hash que a gente colocou. Bom, e aí como é que a gente faz, por exemplo, se a gente quiser validar, né? Se a gente quiser, por exemplo, fazer um teste de erro, né? Eu quero que ele inclua algum bloco errado. Então, eu posso vir aqui, por exemplo, eu vou falar que o hash anterior aqui é 0, tá? Cadê a criação do bloco? Então, eu vou criar bloco, o hash do último bloco. E aí, eu quero adicionar esse carinha aqui. Eu vou falar que o hash do último bloco, por exemplo, começa com 1 além do que está aqui, tá? E aí, eu vou vir aqui e vou falar para ele buildar tudo de novo. Só que dessa vez, eu vou começar, por exemplo, com 10 só, tá? Em vez de ser 20 blocos. Ele vai falar aqui, ó, que o hash é inválido, tá vendo? Então, o hash é inválido porque o hash anterior é esse e não é esse cara aqui. E aí, você pode ver que no final das contas, ele não adiciona nada. Ele não adiciona nenhum bloco na cadeia. Então, ele não validou o bloco, ele não adiciona. Não existe o bloco na cadeia, tá? Mesma coisa vale para o nonce, tá? Então, se o nonce for invalidado no final das contas, ele não vai valer. Então, se eu vim aqui, por exemplo, e adicionar que o nonce é o nonce mais 1, por exemplo, e rodar isso aqui de novo. Vamos adicionar com dois blocos, tá? Então, ele vai falar para mim, ó, que o nonce não é válido, porque ele é inválido e não pode ser verificado. Então, está correto o bloco, mas o nonce é inválido, tá? Então, ele não adicionou nenhum bloco. E aqui também está só o bloco inicial, certo? Bom, legal. Então, agora a gente codou uma blockchain inteira em algumas linhas só de TypeScript, nada muito complicado, e a gente pode fazer muito mais coisa nela. Dá para implementar muito mais coisas legais. Por exemplo, a gente pode fazer justamente e deixar ela distribuída. Uma das coisas que a gente pode implementar é justamente deixar ela distribuída. Implementando, por exemplo, um sistema de comunicação via mensagens, que a gente pode fazer com, por exemplo, o módulo cluster do Node. Ou então, fazer o próprio envio das mensagens usando um protocolo criado pela gente, usando o TCP com o módulo net, por exemplo, do Node. Então, a gente pode também implementar, sei lá, toda a capacidade de fazer divisões nesses galhos da árvore, pegar o maior galho da rede, escolher qual que é o maior galho. E também dá para salvar a blockchain inteira no disco também, e voltar a blockchain do jeito que dá para fazer. Então, cara, tem muita coisa para fazer. E se você quiser ver isso por aqui, não esquece de comentar no vídeo, dar seu feedback aqui, que eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fechou? Até mais. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho